Oi gente, tudo bem? Espero que sim, que esteja tudo certinho com vocês. No vídeo de hoje eu vou compartilhar como eu faço uma torta de limão muito, muito, muito fácil mesmo, gente. Eu vou fazer inclusive com essa forma aqui, nem vou precisar de forma removível, vamos fazer assim mesmo. É fácil e fica uma delícia. E essa torta vai especialmente para o meu amigo Eric Lopes. O Eric tem um canal aqui no YouTube, onde ele passa dicas de beleza, ensina maquiagem. Amigo, parabéns pelo seu canal, parabéns por esse dom que você tem aí, que é a arte de ensinar aí esses truques de maquiagem. Muito sucesso para você, tudo de bom sempre e parabéns aí pelo seu canal. Vou deixar o link do canal do Eric aqui embaixo para quem quiser ir lá conferir. Em primeiro lugar eu vou triturar esse biscoito, deixar como se fosse farofa de biscoito. Batei o biscoito no liquidificador e agora eu vou colocar aqui e vou misturar com 4 colheres de sopa de manteiga. Misturei bem, agora eu vou dar o formato aqui, cobrir a minha forma. Agora eu vou levar para assar no forno por 15 minutos. Para fazer o recheio eu vou utilizar uma lata de leite condensado, adicionar uma caixinha de creme de leite, aí vou mexendo aqui com o fuê. Mexi bem e agora vou adicionando aos poucos o limão. Aqui eu estou usando 3, o suco de 3. Prontinho, gente, a mousse está pronta, olha. E agora eu vou ver minha massa lá no forno. E eu vou colocar o recheio em cima da massa. Certo isso, não vou decorar agora, vou levar para a geladeira e deixar gelar por aproximadamente aí umas 3 horas. Então, gente, passou aí o tempo. Vamos ver como está a nossa torta. Olha aí. Eu vou colocar aqui um pouquinho de raspa de limão, tá? Ficou bem bonitinha, bem fácil, como vocês viram aí. Com certeza está uma delícia. Agora vamos cortar. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto